Então bora lá resolver uma questãozinha da linha digital. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa Lacte destinou 4 metros cúbicos de leite, total produzido para análise de laboratório da região, separados igualmente em 4 mil embalagens da mesma capacidade. Qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Então uma questãozinha aqui de unidade de medida, uma questão tranquila. A primeira coisa que a gente tem que saber, um metro cúbico tem quantos litros? Um metro cúbico tem mil litros. Quem não soube isso aqui já rodou, já rodou na questão. Um metro cúbico tem mil litros. Então aqui no caso ele destinou o quê? 4 mil litros, que é 4 metros cúbicos, só a gente multiplicar o metro cúbico por mil, 4 mil litros em 4 mil embalagens. Então tranquilo para a gente. Então cada embalagem aqui, uma embalagem, vai ter o quê? Um litro. Então a resposta é um? Não, porque ele está perguntando o quê? Em mililitro. Mililitro é o quê? É um milésimo de um litro. Então um litro, novamente aqui, um litro tem quantos mililitros? Mil mililitros. ML. Beleza? Então aqui no caso a gente tem a resposta letra E. Cada embalagem vai conter exatamente mil mililitros. Que é a milésima parte do litro. Letra E, já é isso aí. Dez tim, dois lá. Lez embalagem vai conter. Dez tim, dois lá. É isso aí. Boa noite.